A encilagem é uma prática importante e presente nos principais sistemas de produção pecuária no Brasil. E o sucesso dessa técnica na preservação de alimentos depende de tecnologia e qualidade. Por isso, a Biotrop, uma das maiores empresas de biológicos do Brasil, e a VetBR, seu distribuidor de produtos para a saúde animal, investiram pesado na formulação do Real Silo Plus, o melhor inoculante líquido de alta concentração para a silagem do mercado, com ação rápida e efetiva. Indicado para a silagem de milho, napié, cana, alfafa e forrageiras. Com três micro-organismos distintos de metabolismo complementares, age rapidamente em todas as fases do processo de conservação. A silagem tratada com o Real Silo Plus possui maior estabilidade e, quando aberta, reduz perdas de até 30%. É simples de aplicar e um frasco de meio litro prepara até 50 toneladas de silagem. Com formulação diferenciada, é seguro para os animais e para o homem. Único inoculante do mercado com tocoferóis para a máxima performance da encilagem. Tecnologia 100% brasileira para maior rentabilidade na pecuária intensiva. Real Silo Plus é da Biotrop, exclusivo na VetBR.